O que é a maioria? É metade mais um, metade mais um, metade mais um, metade mais um. Não tenho nenhum receio é Ana Catarina a dizer, uma maioria absoluta, maioria absoluta, maioria absoluta. Quando ouvem falar de metade mais um, os professores sabem do que se trata. António Costa sentou-se ao lado de Maria de Lutos Rodrigues no governo de Maria Absoluta de José Sócrates. Ainda se lembra? Começou então o congelamento da contagem do tempo de serviço, foram impostas as regras injustas da avaliação dos professores e iniciou-se um inferno burocrático nas escolas. Os professores não se calaram e saíram às ruas em massa. O governo mudou, mas a maioria absoluta seguinte voltou a congelar as carreiras e ainda fez cortes salariais aos trabalhadores do Estado, incluindo professores. A direita, que enchia a boca com a autoridade dos professores, manteve em vigor o essencial das regras de avaliação criadas no tempo de José Sócrates. Ao mesmo tempo, alimentou o mito do excesso de professores e varreu das escolas cerca de 30 mil contratados. O primeiro-ministro sugere aos professores desempregados que emigrem. Angola, mas não só Angola. O Brasil também tem uma grande necessidade ao nível do ensino básico e do ensino secundário. Há apenas dois anos, a mesma teoria do excesso de professores era ainda defendida por Rui Rio. Pode até nem reduzir funcionários públicos, pode aumentar um pouco. Mas, acima de tudo, o que aqui é mais importante é a arrumação dos funcionários públicos. Os professores, por exemplo, têm professores a mais. Em 2019, os partidos de esquerda procuraram impor o reconhecimento dos anos de serviço dos professores. A proposta chegou a ser aprovada em comissão parlamentar. Mas António Costa ameaçou com a demissão do governo. A aprovação desta iniciativa parlamentar forçará o governo a apresentar a sua demissão. Rui Rio cedeu à chantagem e tirou o tapete aos professores. O resultado da política destas maiorias absolutas e do Bloco Central foi o enfraquecimento da escola pública e a transformação da profissão de professor num caminho que cada vez menos jovens querem seguir. Os docentes com menos de 30 anos são apenas 1%. A maioria dos professores tem mais de 50 anos e metade vão reformar-se já nesta década. Faltam muitos professores nas escolas e vão faltar ainda mais se nada for feito supressa. A política das maiorias absolutas criou um problema que é hoje muito mais difícil de resolver. Em novembro havia ainda 30 mil alunos sem professor a uma ou a mais disciplinas. A escola pública não precisa de novas maiorias absolutas. Precisa sim de vincular mais professores, de apoiar quem está deslocado, de garantir boa formação pedagógica e de respeitar a carreira de quem trabalhou. Ao longo destes anos, foi sempre esse o lado do Bloco de Esquerda. Os professores e as professoras sabem com quem podem contar.